Ei família! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo! Um beijo galera! Hoje nós vamos vlogar um pouquinho do nosso passeio pra vocês Estamos aqui com a minha irmã e meu cunhado, Samuca Estamos em Calim Nós estamos fazendo esse passeio, hoje iremos fazer, né? Passeio de quadriciclo, estamos em Penedo, que viemos a trabalho, né? Todo mundo sabe que a gente tem parceiros aqui na região de Penedo Que é a Santa Fé, que é de muitos anos Nós chegamos ontem, né? Quem acompanha lá no Instagram tá vindo Então vamos ficar dois dias só mesmo, realizar alguns trabalhos e ir embora pra casa Descansar um pouquinho, né? A gente aproveitar porque a vida tá corrida Não quer ir pra casa, filho? Só amanhã, amor Não tô indo pra casa, tô indo pra cachoeira Tá indo pra cachoeira, eu sei! É só amanhã que a gente vai pra casa Daí quando a gente voltar do passeio, a gente mostra pra vocês nosso quarto lá na pousada Tudo bonitinho e a gente devia ter passado no primeiro dia, né, Marcos? É, não tá bagunçando, vai ter que arrumar o quarto Vocês vão ver a bagunça, né, meio Faxinando o quarto, vamos gravar Mas antes de tudo, não esquece de deixar o like, comentar bastante Se você não é por aqui, clica no botãozinho, se inscreve, vem fazer parte da família Roda a via Olha só, galera, o quadriciclo tá lá na frente Vem buscar a gente Vem cá, a gente tá ficando pra trás aqui Ó, deixa eu dar um zoomzinho Ele tá guiando a gente até o local do passeio Chega lá, a gente vai montar nos quadriciclos Ele falou que começa de uma fazenda que anda bastante Anda bastante, e a gente vai numa cachoeira, né? É, só que ele falou que o quadriciclo corre bastante Só que os que a gente vai usar, eles têm regulagem na aceleração, então é bem seguro Por isso que eu quero ver o que vai dar eu nesse negócio Misericórdia, olha o barro, gente O barro tá desesperado que lavou o carro ontem, tá tudo limpinho Olha a barraiada do socorro A gente tá indo até o local onde vai ficar os quadriciclos E o nosso carro vai ficar guardado E a gente vai entrando os quadriciclos Entra não, né? Gente, tem uma ponte lisa, a ponte bonita Ai, meu Deus Vocês não reclamem, a gente tá tremendo tudo aqui Porque vocês sabem que eu sou péssima pra gravar E ainda com o carro balançando Tá tremendo, filho Ai, meu Deus Abre os vidros aí, gente A gente sente a brisa da natureza A brisa Vai comer até, ó Ai, mais uma ponte, gente Nossa Imagina que você lá tá com a porra, não Meu Deus Meu Deus, o carro vai dar um capa pra ir Olha só A gente vai ter que ter que ter que ter Pode ser Olha o riozinho Olha o riozinho Tô tremendo Tô tremendo, tio Não, olha lá, o vento tá começando a andar no carro E será que os passeios vão pra lá? É É Olha o dia, que lindo, gente O cara tá preocupado com a gente Galera, outra coisa A gente vai deixar na descrição também É O link do Se vocês vierem a Peneiro Do Instagram de passeios Se vocês quiserem passear com eles Ó Chame eles, beleza? Olha o cachorrinho Galera, novos passeios Mandam muito Tem passeio de troller Passeio de quadriciclo Bom, chegamos, galera O pessoal tá fazendo toda a higienização ali Vou mostrar um pouco pra vocês Olha só que legal, galera A gente tem que colocar a touca Pra poder usar o capacete Cadê essa touquinha? Tá aqui embaixo Essa é de boné, né? Essa é de boné E aí ele tá explicando aqui pra gente O Marcos aprendeu tudinho ali E o Samuel também Agora eles vão testar como é Que é a primeira vez, né? Que a gente vai O guia vai com eles Pra eles darem uma volta E aprender, né? Pra gente ficar com segurança Aqui a gente já deu uma volta Pra aprender Foi rapidinho Foi fácil Agora eles estão preparando As meninas ali E o Theo O Theo tá botando o capacete, cara Olha lá O Theo tá botando o capacete Bom, primeira parada, acabamos de chegar aqui, estacionamos Bora conhecer uma cachoeira Bora, Telzinho Essa aqui, gente, que ele disse que é a cachoeira das lontras Olha que legal Olha só, pessoal Aqui, gente, a vista lateral da cachoeira Olha, que delícia Ele está quase me matando, porque eu não filmei ele pulando Pula de novo, para me filmar Vou pular Não, obrigada Aí, Marcos, agora vai Vai, Marcos Galera, quem vier fazer esse passeio vai conseguir fotos como essa Além só Bom, depois de 200 mil fotos tiradas pela Marta Seguimos agora, acho que a gente vai a um mirante Galera, gosto desse tipo de vídeo Não esqueça de deixar o like, que é importante Para a gente continuar gravando e trazendo para vocês Será que a Marta vai cair? Brincadeira, que ajudemos? Tranquilo? 20 minutos depois Chegamos aqui no mirante Ele manja, gente A gente passa um sufoco, mas olha lá Fazemos zerinho e tudo Tchau, tchau 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 Bom, chegamos Curtiram, galera? Tchau Eu vou deixar o contato deles, gente O link do Instagram deles na descrição do vídeo também Quem precisar de passeio é muito legal Eles são muito atenciosos E os lugares que visito também, bem maneiro Bora voltar para a pousada E agora vocês vão conhecer a pousada Chegamos, até alcançou do passeio Galera, olhem isso aqui Já tem um vlog da gente aqui, né? Já Já Vou deixar até na descrição os outros vlogs aí Tem uns que a gente conhece também, a Filange Então vale muito a pena conhecer Bom, já anoiteceu E família aprendendo Que se preze, né família? Tem que fazer E é um bom jeito de fazer uma comidinha A gente comprou no mercado antes de vir para cá E a gente trouxe, ó, um petiscinho Uns queijinhos, amendoim Salame Até o vinhozinho nós compramos E olhem que lindo fica aqui a noite, pessoal Prontinho, galera Muitos queijinhos Salame, amendoim Cebola até a luz O vinhozinho No dia seguinte Bom dia Bom dia Ô Marta O que é isso aqui? Olha o cabrinho aqui Acordamos, galera Olha minhas olhinhas É maquiagem, né? Rímel Soninha Toma café Tô com fome Tô com fome Tô com fome Vou dormir aqui É mesmo? É cama de morro É cama de morro Ai, não sei se você tem coluna Fica muito boa E aqui E aqui fica super escurinho, sabe? Acordei sete horas Mas eu tava achando que tava de madrugada, cara De tão escuro Tô sendo muito escuro esse quarto Muito bom pra dormir Aí vocês se perguntam Gente, cadê o Theo? O Theo se caracterizou tanto no personagem dinossauro Ele tava achando que é um bichinho Vou mostrar pra vocês Pra acelerar Bom, gente Quando você acordou Ele foi lá na varanda da sala Falou Gente, tá de dia Aí ele catou meu celular Sem eu autorizar E fez isso aqui Ele tá no tapetinho Oi, dinossaurinho Aí Dinossauro 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 Theo Oi, dinossauro Theo O que você tá fazendo no tapete? É sua cama? E pessoal Sério, cara Olha isso aqui Olha essa vista aqui, cara Essa balandinha É praticamente o nosso quarto, né? Porque só tem ela de frente aqui E o nosso quarto tem ido Depois eu vou mostrar pra vocês Mas olha isso, olha Olha isso Nossa, meu cabelo, gente Agora nós vamos dar uma ajeitada no quarto aqui Porque hoje tem mais passeio radical pra vocês E vamos pro café Vou mostrar o café pra vocês Que é uma delícia E aí, Dino? Olha, gente, ele tem até um rabinho Vamos pôr a toca O pessoal tá perguntando muito no Instagram Com certeza vão perguntar aqui Onde nós encontramos essa roupinha Foi na reina, né, mãe? É na reina, gente É um pijaminha Vamos dar ataque de beijo nele? Não Vamos sim Vê que a pessoa é cansada E gosta de dormir Ela tá procurando etiqueta aqui, gente Da cama Pra comprar Nossa, gente Não, mas eu posso comprar A menor Do tamanho da nossa Gente, olha aí Essa aqui eu acho que é a King Você acorda disposto Sabe? Minha cama Eu acordo com dor na coluna Cansada Não consigo dormir direito Nossa, que cama gostosa Vocês conhecem, gente Essa marca? Alguém aí tem cama Nessa marca aí? Ó, Manis Pode me falar se Também é boa de vocês? Porque eu... Ela parece ser mola Mas tem muita mola, cara Não é aquela... Acho que não sei se é mola Ensacada que fala Mas ela tem muito Porque você sente O seu corpo todinho E galera, ali ao fundo Olha só Nosso banheiro Tem até ido Depois a gente mostra direitinho Pra vocês Vai se arrumar? Bom Estamos arrumando a bagunça aqui Pra piscina, né, Marta? É, vai fazer uma piscininha Hoje é que é o nosso último dia A gente vai lá tomar café da manhã Aí curtindo uma piscininha um pouquinho Depois a gente almoça E o passeio é duas horas da tarde Caramba, vocês vão pegar Um vlogão legal De passeios e piscina Oi, filho? Hoje nós vamos Na piscina Quer ir embora pra casa? Não Por quê? Porque eu quero essa casa do hotel Ah, quer essa casa do hotel? Uhum Também queria, cara 8h52 Café começa na 8h30 Bora, bora, bora Bora do café Vamos com a façadinha, meu filho Senta aqui Senta aqui Cafézinho Cafézinho De hotel Frutinha Né, filho? Já arrumou o dele aqui Olha lá quem acordou agora, ó Tá chegando Vou lá arrumar o meu agora Um ovinho Obrigado, tá? Não, pega só meu... Vocês pegam, gente Essa vista aqui No café top Olha isso Hoje vai dar piscina, hein, Mari? É só o lugar Bom, hoje vai Olha só Que delícia, gente Com muita coisa Hum, bolso de cenoura Que uau Não sei fazer Ó, bolinhos Ai, gente Olha essa broinha Meu Deus Olha o bolinho de chuva Miriam Pudim Pudim, você viu? Ó, gelé Doce de leite Frutinha ali Cachorro quente Muita coisa Hum, pãozinho, ó E aí aqui tem os queijinhos Pãozinho Que dá pra fazer Aqui na chapa Na sanduicheira, né Pastel Coisinha pra fazer Uma saladinha de fruta, né Um cereal Sucos naturais E o cafezinho aqui Que eu já vou pegar O menu aqui agora Cafezinho preto Nescal Leite, gente Muito top aqui Bom que aqui A gente toma café Com música ao vivo Balança, balança Balança o montinho A balançada do montinho Como é que eu lança essa música? A balançada do ombrinho? É O olho, o olho O olho E vou marcar O balanço Bom, agora nós vamos Lá embaixo Nos balanços No jardim Vocês vão ver que legal, gente Olha que legal, gente O pessoal tá lá embaixo Os balanços Vou mostrar lá de perto depois Aqui, ó É um jardim Embaixo da pousada Muito da hora Ó, dá pra fazer um exercício aqui Dá pra sentar Pra resolver as coisas Olha só Hora da foto, né, Marta? É Tô fazendo foto Em vários lugares Aguarde, por favor Gente Não Acabou de acontecer Um acidente Eu fui andar pra trás ali Pra fazer a foto da Marta E escorreguei Pode fazer passeio E tudo Mas é pobre Olha aqui, ó Já arrebentou minha Havaiana Ó Eu caí aqui, gente Não, é que dá Eu vim A Marta tá ali Que pode ir Essa aqui não escorrega, não A Marta tá aqui fazendo as fotos Eu fui afastar, ó Até pisei errado aqui, ó Nossa, para lá embaixo Tudo pela foto, hein, Marta? Meu Deus Tudo pela arte E o Teozinho balançando Que lindo E aí, cara? Tá divertido? Esses balancinhos decorativos Pra fazer foto Ficam bem legais Porque olhem só A vista Ê, vida boa Ó, eu tô morrendo de calor Eu vou entrar aqui com vocês Agora, gente Samuel nesse salão aí Ele tá na água quente, velho Meu Deus, cara Eu não aguento, não A área tá muito gelada lá E aí, tá muito quente Meu Deus Eu vou pra geladinha Né, Mira? Tchau, meu amor Deixa eu ver Solta ele aí sem colete Pra mamãe ver se ele fica Tá com medo? Dá a mãozinha pro pivai É a primeira vez que ele usa colete Ó, que legal, filho O Teo tá aprendendo a nadar, gente E aí, Teo? Vamos tentar Ele tá com medo com uma boia, velho A mão Conseguiu? Consegui Bom povo, já descemos Já tomamos banho Nos arrumamos E agora a gente vai almoçar Pedimos comida pra entregar aqui O Teo dormiu Na hora do almoço de novo O Marcos já tá aqui E aí a gente tá se arrumando O nosso passeio daqui a pouquinho, né? Na verdade, tá quase uma hora, né? Tá, falta 20 minutos Só um sai Nossa, como é que vai fazer com o Cal? Tem que acordar ele Vamos ao passeio do dia Vamos lá Tá, tá subindo aí na poale Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Paradinha para conhecer uma cachoeira. E aí, Tela? Oi! O Teo não gosta muito de carro balançando, não, né, Teo? Olha lá, tem uma ponte ali, Teo. Vamos lá ver a cachoeira primeiro, dá a mão. Tem água limpa que vocês querem, gente? Olha isso aqui. Caramba! Aqui é um lugar de pouco acesso. A Marta, olha lá. Marta! Isso aí! Muito legal. Pausa para mais uma cachoeira. Teozinho, Teozinho, quer que ligue o ar-condicionado. Tá cansada só de andar de carro. Não tô cansada, não. Não tá, não? Não, mas eu tô assim. Ah, você tá assim. Tadinho, nós acordamos ele para o passeio, né, Teo? É. Vai lá na mamãe. Mamãe! Caramba, gente, isso aqui dá para escorregar, hein? Isso aqui é as três bacias, né, Marta? É. Olha lá, uma lá em cima. Uma, duas e três. Bora para mais uma cachoeira. Agora é a Cachoeira das Esmeraldas. Vai cair aí, não, hein, gente? Amor, 20 quanto você pular? Dá 50 que eu pulo. Não, 20. 50 eu pulo. 50 eu pulo. Você pode fazer o pix aí agora. 50 você vai pular. Caramba, Marta, você tá fazendo pix aí para todo mundo. 50 você vai pular. Eu pulo, hein? Não, não, não. 50 é pouco. Eu vou pular. Vai de camisa? Não, eu tô fazendo zero, não. Ó, Marta, não tem pix, não, tá? Tá zoando, hein? Não, é pular, é pular. Rui, 50 a quanta, amor? Você não dá 100? Não, então, não. Não, é pular, é pular. É entrar, não. É pular. Ó, olha lá. A cara do amor, a cara do amor. Ela vai dar 100 reais se você não pular. Ela falou que vai dar 100. Pô, Marta, eu falei assim, 20, aí vai pular, você vai ter que dar 50 reais pro cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele não pulou, então não temos que pagar, né, Marta? Porque me deu pra ver se eu 100 reais se ele não pulasse, né? Ó, vai ter que pagar. Ó, 100 reais de um filho. Se 100 reais vai dar nem pro começo quando vier o filho, filho. Chegamos. De volta, e aí, galera, gostaram? Show de bola? Muito bom. Eu gostei. Você gostou, Pelo? Mas você tava reclamando que o seu cabelo tava atrapalhando? É. Ah, tá. Bom, família, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, Marta? É, a gente quis mostrar a Penedo de uma outra visão pra vocês, porque sempre que a gente vem, né, inclusive aqui pra Santa Fé, é... Vem cá, Pelo. A gente faz o quê? A gente vai só passear na Panqueira Finlândia mesmo, né, que a gente sempre mostra. Inclusive, tem outros blogs aí pra vocês acompanhar. Deixa até alguns na descrição, link aí. E queremos também agradecer mais uma vez ao pessoal da Santa Fé Penedo. Gente, quem quiser conhecer Penedo, vem pra cá, que aqui é... Tem outro lugar, gente. É extremo, é muito bom. Super confortável. E muito obrigado também ao pessoal da Alves Passeios, né, que, ó... Com certeza. Tratamento VIP. Então, quem quiser, a gente vai deixar todos os contatos deles aqui na descrição. Super atencioso, prestativo, top demais. Valeu, até o próximo, galera. É. É. É.